Natal é amor, é paz com paixão, Amizade, alegria, é de um coração. Natal é amor, é paz com paixão, Amizade, alegria, é de um coração. Feliz Natal, pessoal! Feliz Natal! Feliz Natal! Um Feliz Natal para todos vocês! Feliz Natal, Triculau! Um beijo, um coração. Natal já vem chegando, No dia do 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 dia. Feliz Natal é amor, é paz com paixão, Amizade, alegria, é de um coração. Natal é amor, é paz com paixão, Amizade, alegria, é de um coração. Natal é amor, é de um coração. Natal é amor, é paz com paixão, Amizade, alegria, é de um coração. Pra você e você, nosso grande amigo, a favor dos cemílios, o amor, amor e carinho. Feliz Natal é amor, é paz com paixão, Amizade, alegria, é de um coração. Natal é amor, é paz com paixão, Amizade, alegria, é de um coração. Natal é amor, é paz com paixão, Amizade, alegria, é de um coração.